Tanto tempo se passou, observa a natureza, que beleza vê os pastos, homem não maltrate não, São riquezas dessa terra, maravilhas desse chão, então... Homem pare, pare de desmatar, Homem pare, pare de queimar, Homem pare, pare de desmatar, Homem pare, pare de queimar, Tem a dor dessa floresta, o que interessa é cuidar, A natureza dessa terra, a beleza desse ar, E tem aves coloridas, seringueira e ribeirão, Tem sementes e tem vidas, espalhadas desse chão, então... Homem pare, pare de desmatar, Homem pare, pare de queimar, Homem pare, pare de desmatar, Homem pare, pare de queimar, Tanto tempo se passou, observa a natureza, Que beleza vê os pastos, Homem não maltrate não, São riquezas dessa terra, maravilhas desse chão, então... Homem pare, pare de queimar, Homem pare, pare de desmatar, Homem pare, pare de queimar, Tem a dor dessa floresta, o que interessa é cuidar, A natureza dessa terra, a beleza desse ar, E tem aves coloridas, seringueira e ribeirão, Tem sementes e tem vidas, espalhadas desse chão, então... Homem pare, pare de desmatar, Homem pare, pare de queimar, Homem pare, pare de desmatar, Homem pare, pare de queimar... A CIDADE NO BRASIL